Na data de hoje, a Polícia Metáfora foi acionada por uma motorista de aplicativo, no qual relatou que havia sido roubada lá no Corpo Perabitinho. De pronto, as equipes iniciaram o rastreamento, posteriormente fazendo contato com a vítima, e pegando algumas informações, a gente conseguiu chegar à autoria de três menores de idade, no qual foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Maimão Sul.